Olá, o Campus da Indústria receberá entre os dias 6 e 24 de março uma exposição sobre o uso de madeira engenheirada em construções. A iniciativa apresentará 40 projetos e será inaugurada com a realização de um workshop em que o tema será abordado por especialistas e empresários suecos e brasileiros. A exposição, que já percorreu outros países, mostra projetos de várias escalas que fazem uso da madeira engenheirada. Este é o material que surge a partir de processos industriais para que a madeira ganhe resistência, durabilidade e qualidade. Para participar, é preciso se inscrever em nosso site. Essas e outras notícias você confere em nossos canais. Até!